Nós estamos analisando uma série de indicadores, o indicador de óbitos é um deles, infelizmente choca e nos sensibiliza, porque assistir o registro de 500 mortes certamente toca a qualquer ser humano que preza pela vida, embora esses registros, é importante dizer, são registros de vários dias de mortes que estão sendo lançados neste momento. Mas existem outros tantos indicadores que precisam ser analisados, e o indicador que demonstra pressão sobre o sistema hospitalar começa a ceder fortemente, depois de ter atingido um aumento de, em média, 350 leitos por dia a mais sendo ocupados, ele já retrocedeu em função das duas semanas e meia que a gente tem, de restrições mais severas, para cerca de 16 leitos a mais ocupados por dia, e seguindo nessa direção deverá se encaminhar para o início de uma redução da ocupação de leitos, o que já estará demonstrando, associado a outros indicadores, o efetivo menor contágio que se apurava lá no início da pandemia, era em torno de dois pontos, aliás, no início de, em meados de fevereiro, era em torno de 2,35, essa taxa, o RT, e que agora gira em torno de 1,4, o que significa que o vírus se dissemina menos rapidamente do que estava acontecendo em fevereiro, ou seja, as restrições surtiram um efeito importante. É claro que esse volume de pessoas que está ainda internada, infelizmente, parte delas não resistirá, e nós vamos ainda ver um crescimento do número de óbitos ao longo das próximas semanas, mas os dados da demanda de internações já demonstram redução da circulação do vírus. E como a gente sabe que o fôlego é limitado economicamente, o país agora está oferecendo um auxílio emergencial, por exemplo, que é três vezes menor e que vai alcançar metade da população que alcançou no ano passado, não há espaço para exigir fôlego ainda maior da população por mais tempo. É por isso que, tendo os sinais, tendo os indicadores que nos permitam ter uma compreensão de uma redução efetiva do contágio e da demanda da pressão hospitalar, nós devemos partir para uma retomada da cogestão com medidas severas de restrições ainda, como o toque de recolher, a suspensão geral de atividades nos finais de semana e com intensa fiscalização. Mas tudo isso, se os dados até o final dessa semana comprovarem isso tudo que a gente já viu até aqui, a redução da demanda da internação e, consequentemente, uma redução da taxa de contágio. É importante que isso fique bem compreendido, porque a gente percebe que há algum mau entendimento de diversas pessoas a respeito desse tema. O Estado vai continuar em bandeira preta porque o risco ainda é alto em função da superdemanda do sistema hospitalar, ele ainda está pressionado. A gente não está vendo a continuidade do aumento da demanda, mas está estabilizado num patamar muito alto e, consequentemente, com muitas pessoas ainda sendo atendidas em salas de recuperação, nas urgências e nas emergências, quando deveriam estar em UTIs. Então, isso significa um risco alto e a bandeira preta é para alertar a população desse risco alto do nosso sistema hospitalar. De outro lado, a gente está vendo, como disse, uma redução do contágio, mas mesmo assim, os poucos que se contaminarem vão encontrar um sistema hospitalar bastante comprometido. Por isso que o Estado dá o alerta através do risco da bandeira preta, oferece os protocolos que lá estão estabelecidos para a bandeira preta, mas dá a oportunidade para que os municípios, desde que se reúnam regionalmente, então nenhum município pode individualmente ser menos restritivo, ele tem que entrar em acordo com os municípios da sua região, possa fazer eventuais ajustes em alguns protocolos. até o limite da bandeira vermelha. A bandeira vermelha, a bandeira anterior, ela é um limite de onde não podem passar no relaxamento de restrições, mas não é, congestão não significa automaticamente aplicarem os protocolos da bandeira vermelha. Então, eventualmente, uma região de municípios pode entender, não, nós vamos aplicar os protocolos da bandeira preta, a não ser neste ponto específico para esta atividade, onde vamos ser um pouco menos restritivos, mas ainda assim mais restritivos que a bandeira vermelha. Então, a região tem o poder de estabelecer os seus próprios protocolos de restrições de acordo com a sua realidade, o momento que está vivenciando em acordo os líderes locais, compreendendo o nível de risco que se tem e ajustando as suas peculiaridades regionais, não podendo ser menos restritivos que a bandeira anterior, que nesse caso é a bandeira vermelha, mas não necessariamente, não são nem obrigados a irem, podem ficar na bandeira preta e podem ser até mais restritivos, como muitos municípios estão sendo em muitos casos.